Bem lamentável. Pra começo de conversa, concedeu uma entrevista à Mônica Bergamo. Já começa errado aí, né? Pra quê, né? Aí depois, no tom que ele adotou de crítica, que não é só crítica, né? Covarde, que líder é esse, não sei o quê. O Pablo Marçal alugou um triplex na cabeça do Silas Malafaia, né? Ele ficou bem obcecado com isso. Ele diz, como é que você não reagiu a esse picareta que ora te elogiava, ora te criticava? Hum, ora te elogiava e ora te criticava, agora é um defeito grave do Marçal, mas não do próprio Silas Malafaia, porque o Silas é aliado, mas não é alienado. E curioso, né, Vitor? Só uma nota de rodapé ou um parêntese. Eu mesmo, que faço análises independentes e critico, quem quer que seja quando acho que merece críticas, fui atacado por muito bolsonarista, mas fanático, por criticar o Silas Malafaia na postura dele. Até ontem, porque era direcionado ao Pablo Marçal da forma que ele falava. E depois atacou até o Nicolas Ferreira. Eu fui atacado por bolsonaristas fanáticos por isso. Hoje, acho que tá liberado atacar ou criticar o Silas, né? Se mostrou o que é. Nós temos aí mais uma profecia do véio, que tava sempre com razão, né? O Olavo de Carvalho disse, Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro. Foi e é apenas um aproveitador de última hora. Um sujeito que diz que não toma partido em eleição, mas apoiou claramente o Nunes e tá reclamando que o Bolsonaro não o fez como deveria, como o Tarsísio fez, mas no Rio de Janeiro se eximiu, porque disse, eu não defendo ninguém no primeiro turno. E todo mundo sabe que defendeu sim o Duda Paz, não o Ramagem. Que o Marçal defendeu junto com os filhos de Jair Bolsonaro. Então, Brau, eu acho lamentável, e acho que quem tá querendo dividir a direita pra valer, é esse sujeito, que tem até críticas aceitáveis ao Bolsonaro. Foi dúbio, foi um líder meio em cima do muro, mas pelos motivos errados. O Silas gostaria que ele fosse mais Valdemar, mais Kassab, mais Tarcísio, aquele que vai na Gilmar Palusa, elogiar o sistema, o STF, a direita permitida. Quase um tucano. Então, o Bolsonaro, sim, às vezes ele morde e assopra. Às vezes ele tenta ficar bem com o sistema, pede até pro Temer ligar ou mandar uma carta pro Alexandre de Moraes, logo depois de falar, canalha, acabou, porra. Porque ele tem o receio de ser preso. Ele é alvo número um do sistema. E muita gente teme, muito bolsonarista, que ele seja engolido pelo sistema. O que o Silas Malafaia tá querendo é acelerar esse processo. Ou descartar o Bolsonaro. Que ele é mais útil. Se o Tarcísio virar o novo nome da direita, olha que lindo, né? Kassab, tocando a ficha, liderando, como ele disse, o rumo, apontando o rumo, aí a direita tá feliz e vai salvar o Brasil. Mas em 2030. Porque o Kassab já disse numa entrevista que em 2026 é muito difícil vencer o Lula. Então tem que preparar o Tarcísio, que é o grande projeto dele, em 2030. Então, ô turma da direita, fiquem tranquilos aqueles que me chamam de traidores ou jogam pedras, porque eu faço análise independente e tô longe. Mas vocês que estão apostando nisso, talvez um xadrez 4D, mais 72 horas ou 72 anos, vocês vão acordar um dia, talvez não na Venezuela, porque o Tarcísio não vai ser o Maduro, mas quem sabe no México, onde o PRI ficou 70 anos no poder com uma visão tecnocrata e esquerdista, que o sistema permitia. E hoje, quem é o PRI no Brasil, se não o PSD de Kassab. Tudo com carta marcada, Brown. Só não me peçam, como alguém realmente de direita, que faz isso há quase 30 anos, que eu tome o partido de gente que aderiu ao sistema. Isso não. Sejam bem-vindos ao canal, pessoal. A gente tá passando, assim, por um momento bem confuso, né? Na direita brasileira. Então, você ouviu aí a opinião do Rodrigo Constantino. E é praticamente unânime a ideia de que irá surgir, ou já surgiu, a nova direita permitida, ou direita caçabista, onde o Tarcísio é o escolhido aí do sistema. E, com certeza, gente, eles vão colocar o Bolsonaro de canto mais pra frente. Então, algo que não tá sendo, não tá tendo muito foco, é essa matéria aqui da Gazeta do Povo, que, pra mim, é extremamente perigosa. Veja só. O acontecimento mais grave das eleições municipais de 2024 passou despercebido aos olhos da população brasileira. Na última sexta-feira, dia 4 de outubro, dois grandes personagens da República tiveram um encontro secreto para decidir o destino de Pablo Massal. Então, a gente já percebe que o Pablo Massal tava sendo uma pedra de tropeço na política para os grandes caciques aí. O Imperador Calvo, acho que vocês sabem quem é, e o governador da direita permissiva, mais conhecido como Taciso de Freitas. Da direita permitida. Entenderam que era o momento de neutralizar a candidatura mais ameaçadora para o sistema. Então, segundo a Gazeta do Povo, eu vejo que é um jornal sério, trouxe aí essa bomba desse encontro secreto. E não é a primeira vez que Taciso tem esses encontros com Alexandre de Moraes, sendo que mês passado, há um mês atrás, ele também teve aí um outro encontro com o Calvo, o Imperador Calvo. Então, assim, isso é extremamente perigoso. Então, continuando aqui, era o momento de neutralizar a candidatura mais ameaçadora para o sistema governante desde que surgiu, desde o surgimento de Jair Bolsonaro. Com Bolsonaro manietando pelo seu próprio partido, manietado, né, pelo seu próprio partido e pela caterva do Centrão, Massal caminhava para estragar o Teatro das Tesouras, montado na maior cidade do país, principal ante-sala das eleições presidenciais para 2026. Então, eu acho que a gente já tem que se acostumar com o novo Teatro das Tesouras, que parece-me que vai virar moda novamente. Então, o resultado daquela fatídica reunião veio a público. Logo em seguida, o Imperador Calvo, que vocês sabem quem é, intimou o candidato Pablo Massal, né? A gente lembra que... E o interessante que ele intimou, não foi pelo laudo mão, tá? Isso não tem nada a ver com o laudo, né? Ele intimou Massal prestar depoimento em até 24 horas no STF. A base para a decisão de Moraes, no entanto, não foi, gente, o laudo. Não se iluda que não foi o laudo. não foi sobre o famigerado laudo falso sobre a internação de Guilherme Búzio, e sim o uso extremado da plataforma X. Ou seja, houve uma reunião entre o Alexandre de Moraes e o Tarsísio, segundo a Gazeta do Povo. Moraes alegava na decisão de que a conduta de Pablo Massal em tese caracteriza abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, além de grave afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar aí na inelegibilidade aí de Pablo Massal. Vou repetir para ficar mais claro, a decisão de Moraes não foi motivada pelo laudo, mas por outras razões. Ou seja, tendo ou não o laudo, Moraes tensionava em acabar com a candidatura de Massal. E meus sete leitores podem imaginar se existe ou não uma relação entre a reunião de sexta-feira e a decisão de Moraes. E 6 de setembro, não mais conhecido como mês passado, a revista Veja também trouxe aí uma conversa uma reunião que teve entre Tarcísio e o Alexandre de Moraes. Como foi a conversa de Tarcísio e Alexandre de Moraes? Mediada por Temer. Então, lembrando que o Temer, ele está sempre ali por trás junto com o Kassab. O Temer é o do próprio partido do Ricardo Nunes. A sós, na sala do apartamento de Moraes, Freitas e Temer discutiram longamente com o ministro o clima tenso no Brasil. Lembrando que dia 6 foi um dia antes da manifestação, né? Tarcísio ligou para o Michel Temer na semana passada e pediu que o ex-presidente mediasse o encontro com Moraes. A conversa ocorreu na casa do ministro de São Paulo na sexta-feira passada. A sós na sala do apartamento de Moraes, o Tarcísio e o Temer discutiram longamente com o ministro o clima tenso no Brasil. O governador se disse preocupado com o radicalismo no 7 de setembro e ponderou que Moraes não esticasse a corda com o X para não insuflar as ruas. Moraes, como se sabe, não retrocedeu. Tarcísio revelou a Moraes uma preocupação. O que poderia acontecer a Bolsonaro se, caso ele mergulhasse no transe coletivo bolsonarista pelo impeachment do ministro e atacasse o próprio STF? Como sinal de boa-fé, o governador prometeu a Moraes falar com o Bolsonaro para evitar ataques pessoais que agravem a situação dele na corte. Na quarta-feira, o governador foi à Brasília e conversou com o ex-presidente. Horas depois, o Bolsonaro deu declaração pública num tom mais pacificador que vocês lembram, em relação ao Supremo, saindo do tema impeachment, bastante abordado por ele, por seus aliados, pelo roteiro descrito por Tarcísio na reunião no ato da Paulista não terá tom golpista. As palavras mais pesadas contra a Moraes ficarão por conta dos aliados de Malafaia e parlamentares, como Malafaia e parlamentares. Bolsonaro deve ser menos direto. Então, a gente viu isso daí. A gente viu que o Bolsonaro até pediu por favor e por Alexandre de Moraes, muito estranho, típico de que não é do Bolsonaro. E realmente, no 7 de setembro, ele falou muitas coisas bem no finalzinho que ele enfatizou um pouco sobre o impeachment. Então, está aí o que resultou a conversa de Tarcísio com Alexandre de Moraes. E Tarcísio já havia declarado que com Moraes não se briga, com Moraes a gente se une, se alia. Então, essa é a cara da nova direita que, pelo que a gente vê, a gente vai costumar a ver a volta do teatro da Tesoura em São Paulo. Uma vez, a direita permitida, que não é a direita raiz, com a falsa, com a esquerda, a esquerda falida, que essa esquerda de hoje ela já está falida. Então, a direita, o centrão tomou a direita para si, para poder entrar nesse embate aí, como era a esquerda e a falsa direita. Antigamente, agora vai ser a esquerda, mas com a falsa direita que voltou. Na verdade, nunca morreu. Ele se reorganizar, e o Kassab está na frente disso tudo. deixe o like, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário acerca do que você pensa sobre o assunto, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, dá uma entradinha lá, não custa nada, dá uma averiguada no que tem aí, tem muita coisa legal, tá bom? Tchau.